Oh temos um tactical visor da parte da equipa vermelha Muito bem aqui o Luce a empurrar o Reaper pela janela para fora Enquanto estava a usar o ultimate e agora a empurrá-lo para fora do mapa Aqui, Konnichiwa, atentíssimo e a trabalhar muito bem Fazer muito bem, já no outro mapa foi aquelas 4 kills Muito bem, muito bem Jogado aqui por partes